Música A gente tem em frente um consultório odontológico e hoje a gente vai fazer uma surpresa para a recepcionista e a Tati, né? É, acho que ela já viu a câmera lá, eu já vi ela, mas ela não sabe de nada que está acontecendo. Vamos ver, ela está vindo aí. A gente está aqui perto do Esplanada, né? E no finalzinho também a gente vai fazer uma outra surpresa para ela. Olá, bom dia, tudo bem? Você e a Tati? Eu sou a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Pode ser, Tati. Ótimo, Márcia. Você me conhece? Não. Não assiste o nosso programa. Assista também. Eu assisto sempre, Márcia. Como vai? Bom dia. Olha, é o seguinte. A gente fizeram uma surpresa para você, né? Foi o patrão dela, né? O seu patrão. Então hoje você vai participar do programa Transformação, a gente vai levar você para o salão. Vai ter hoje um dia literalmente de princesa. Você vai lá para o estilo Coifé de Santa Rosália, a gente vai fazer o seu cabelo, maquiagem, vai fazer tudo o que você tem direito. Depois a gente vai para Le Coat Boutique, a gente vai vestir você. E no finalzinho vai ter outra surpresa também, tá? Tá bom. A gente fala um pouquinho com o patrão dela agora. Tá bom. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Márcia? Como é que você está? Firme. Maravilha. Bom te conhecer. E aí? Você tem programa também, não tem? Ou já participou? A gente participa, não. Eu lembro de você. A gente participa toda segunda-feira do Entre Nós. Ah, isso mesmo. Isso. O quadro Sorriso de Sucesso. Entre Nós. Exatamente. Falaram muito bem na sua clínica aqui, viu? Ah, que bom. Olha, falaram bem. O Marquinha tem um cliente aí. Falaram que você só tem cliente VIP, né? Ótimo. A começar do Marquinha. Bom, com certeza. Pois é. Com certeza. É verdade. Então a gente vai correr para a gravação, porque senão a gente termina só a noite isso aqui hoje, né? Porque hoje tem bastante... O tempo corre rápido, né, Marcio? Bom, o tempo é... O tempo tem que... Pois é. E uma coisa importante de ressaltar é o seguinte. Na verdade, a gente intercedeu pela Tatiana, mas foram amigos, pacientes aqui que deram a sugestão realmente da Tatiana, que é muito querida. Ela era uma pessoa, assim, muito carinhosa com todo mundo. Então deram a sugestão dela ser a participante dessa transformação nesse programa. Boa funcionária, né? Excelente funcionária. Excelente pessoa. Inclusive, eu diria que é meu anjinho da guarda. Ótimo. Isso é bom. É difícil o patrão que reconhece um funcionário assim, viu, Tati? Obrigada. Eu imagino que você dá valor para isso aí, né? Sim, com certeza. Imagino. Estou até emocionada. Parabéns. Ai, meu Deus. Aqui. Bom, a gente vai andando. No finalzinho a gente se encontra, então? Maravilha. Maravilha. Então tá bom. Fica com Deus, tá? A gente se fala. Bom dia. Vamos lá, Tati? Vamos. Obrigada. Hoje é seu dia novo. Ah, meu Deus. Hoje é dia de princesa. Vamos ver se ela vai te conhecer quando você voltar, viu? Legal, legal. Pessoal, estou aqui com o doutor Décio. A gente vai falar um pouco baixinho para a gente, como eu disse, vai ser uma surpresa para a secretária dele, né? E ele vai contar para a gente o que ele vai fazer no finalzinho, assim que a gente sair da Le Côte Boutique, a gente vai vir para cá para entregar a recepcionista na clínica de volta, né? Só que a gente vai fazer uma surpresa, né? O doutor também vai fazer uma surpresa para ela e vai contar para a gente o que ele vai fazer. Exatamente. Pois é, gente. Sem a Tatiana saber de nada, eu fiz moldes da boca dela. Falei, não, vamos estudar a sua boca, é uma boca interessante e tal. E a Cristiane, que é fotógrafa, Cris Gomes, ela fez as fotos também. Falei, não, vamos estudar o seu caso, mas ela não sabe que a gente está desenvolvendo as lentes de contato em porcelana para ela, para que ela tenha um sorriso novo, um sorriso de sucesso. Então, é uma surpresa no final, né, Marcelo? No finalzinho. E ela já precisava de fazer isso aí, né? Sim. Ela precisava de fazer esse tratamento, né? Exatamente. E é uma das especialidades do senhor, não é? Exatamente. É o nosso foco principal, né? As lentes de contato e ela tem, sim, como tantas pessoas têm, a sua... Alguns defeitinhos, algumas deficiências de sorriso que a gente vai corrigir com as lentes de contato, mas ela não sabe de nada, né, Marcelo? Sensacional. Ela não sabe de nada. É isso aí, ó. Então, no finalzinho, aguarde aí que a gente vai ter mais essa surpresa para ela aí. Pois é. Fazer ela chorar, doutor, pecar, tadinha, né? Ela ficou toda emocionada, né? Ela é emotiva, ela é desse jeito mesmo. Que bom. Exato. Olha se todo patrão fosse assim, viu? Maravilha. A gente volta daqui a pouquinho. É isso aí. Nós saímos da clínica onde a Tati trabalha. A gente tá indo lá pro... O Pepe tá aguardando a gente no Santa Rosália. É... Como é que tá, Tati? Tá tremendo? Tá tudo em ordem aí? Tô tremendo muito. Muito. O coração parece que vai sair pela boca. Já fizeram uma surpresa assim pra você desse jeito? Não. Foi a primeira vez. Você nem suspeitou de nada, né? De nada. Nem um segundo, nem um minuto. E o Marquinho ainda atrapalhou ainda, né? Aliás, você, né? Porque o Marquinho disse, olha, eu vou bater o interfone e falar que sou eu. Aí ela vai abrir, né? E ela vai abrir... Como de costume. É. Só que ele tocou o interfone. Aliás, ela nem perguntou quem que era. Ela já foi direto. Não deu pra assim dar aquela... Uau! Mas a gente conseguiu ainda deixar a Tati... É... Nervosa, né Tati? Bem nervosa. É, por agora. Tremendo com o coração, querendo sair pela boca. O doutor é décio, né? Doutor é décio. Doutor é um amor, hein? Ele é. Ele é um amor. Que cara sensacional. E a clínica do doutor décio é impecável. Bastante funcionário que tem lá dentro, né? Bastante. O seu marido também, né? Funcionário lá dentro, né? Ele trabalha com o doutor há 14 anos. Ele é protético lá do laboratório. 14 anos lá dentro. 14 anos. É quase um nepotismo, né? Família inteira lá dentro, né? É. É isso aí. Que bom, que bom, hein? Olha que bom. Bom, é o seguinte. A gente vai... O Pepe acho que não viu o cabelo da Tati ainda. Não sei se vai dar pra gente fazer uma mudança muito grande, né? Mas pelo menos a gente vai levar a Tati no salão. Vai deixar ela um dia à vontade, né Tati? Isso mesmo. Tá triste porque deixou o emprego? Não, né? Não, tô muito feliz. Quero curtir esse dia. Faz tempo que você não vai no salão e tira o dia pra você assim? Faz tempo, faz tempo. Depois que eu tive a minha bebê, a gente sempre cuida da bebê e vai deixando a gente de lado, né? Que idade que tem? A minha vai fazer 5 em abril. Ela tem 4 anos. Ah, vai fazer 5 anos? Isso, vai fazer 5. A Maria Eduarda. É só uma? Só uma. Que benção, hein? E você trabalha agora e ela fica com quem? Ela fica na escola. Fica na escola, né? Fica integral, fica o tempo todo lá na escolinha. Dá um aperto no coração de ficar na escola o dia inteiro, não dá? Dá sim. Mas é bom, né? Porque aprende, tem convivência com outras crianças, né? Sim, sim. Isso é importante. Aí você já fica louca pra chegar no final da tarde pra buscar na escola, né? Exatamente. E ela fica toda feliz quando te vê lá? Toda feliz. Fica super feliz. Aí já quer brincar com a mamãe e com o papai em casa. E sábado e domingo você não trabalha e ela não tem escola. Aí vocês curtem sábado e domingo, né? Não. Bastante. Aí a gente desenha, a gente sai passear. 5 anos. Como ela chama mesmo? Maria Eduarda. Maria Eduarda. A Duda, né? E vou o tempo, hein? Boa. Parece que foi ontem que minha filha nasceu. Já vai fazer 11 já. 11 anos. Olha que linda. 11, 11. Qual é o nome dela? Kyla. Kyla. Nome muito bonito. Talvez ela vai hoje na gravação. Ah, legal. Quero conhecer. Lá na Lecôr de Boutique. Talvez ela vai lá. Que legal. Na última gravação ela ficou de ir, mas aí ela saiu do salão com a Sônia e voltou. A gente já tinha saído. Ah, entendi. Bom, mas a gente já tá quase chegando lá no Estilos Coifé de Santa Rosália. Chegando lá a gente bate mais um papo aí. Sai daí não. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Bom dia, Pepe! Bom dia! Grande Pepe! E aí, Marcio? Tudo bem? Joia! O Pepe... Você já conhece o Pepe, né? Claro! O Tatiana... Como é o Tatiana? Como é o Tatiana? Como é o Tatiana? Tudo bem, graças a você. Ó, é o seguinte, a gente já conversou... Deixa eu ficar de lado de cá? Vem aqui, Tati. Vem aqui, Tati. A gente já conversou sobre o cabelo da Tati, né, Pepe? E a gente tava... O intuito do programa é a gente... Transformação, é mudar. Só que a Tati tá querendo deixar o cabelo dela faz tempo. Faz tempo. Tá querendo deixar o cabelo dela loira. Então, pra gente mudar, a gente teria que escurecer. Ou o Pepe tinha sugerido um cobre, né, Pepe? Um tom mais ruivo. Mas a gente vai atender o anseio dela. Porque depois, se a gente querer... Se a gente escurecer o cabelo da Tati, depois ela vai demorar muito pra querer ser loira e ela já foi morena a vida inteira, né? Já, já foi morena a vida inteira. É, já foi morena a vida inteira. Então, a gente vai atender aí essa vontade dela pra deixar a loira. Porém, a gente já falou, né, Pepe? Que vai judiar um pouquinho do cabelo dela. Vai ter que cuidar bem do cabelo. E a gente... Vai dar pra mudar bastante mesmo assim, Pepe? Vai dar pra dar uma mudadinha? Então... Não vai dar aquela mudada radical, né? É, porque ela já tá loira. Já tá loira. Mas a gente vai trabalhar o comprimento do cabelo dela mais que raiz, assim. Vai ser mais pra parte... As pontas mesmo. Sim. Não só as pontas, mas o foco vai ser as pontas. Ó... Você que tá querendo participar do nosso programa, né? Ah... Não vai pensando que a gente vai ficar aceitando toda vez fazer o que você quer, não, né? É... A gente abriu uma exceção aqui pra Tati. É... A gente abriu uma exceção, né? Em respeito ao doutor Décio, né? Que pediu pra gente gravar com ela. Que ela queria dar uma levantada no assunto. Apesar que ela já... Ela não é... A gente sempre busca uma pessoa mais triste e tá precisando de... De autoestima. Não é o caso dela, né? Não é o caso da... Da... Da Tati. Ah... Mas a gente resolveu gravar com ela, né? Não foi só o doutor Décio, mas o... O Marquinho sempre... Tá lá na clínica. Deve falar... Não, vamos gravar com a Tati aqui. Obrigada. É... E aí a gente resolveu dar esse dia pra ela, né? E... E... E o cabelo da Tati, então, como a gente tá falando... A gente não vai mudar muito, né Tati? Já faz um tempo... Faz quanto tempo que você foi morena? A vida inteira. A vida inteira eu fui morena. A vida inteira eu fui morena. Pois é. Então seria... Agora tá muito triste a gente falar... A gente voltar essa realidade pra ela. Já que ela tá a vida inteira morena e enjoou de ficar morena. Então a gente vai atender aí. Como eu disse, não vai ser sempre que a gente vai atender você. Aqui sentou nessa cadeira, a gente faz o que a gente quer, né Pepe? Sim. É pra mudar mesmo. É, vai ser igual. Ela tá quase pegando a fruta. Se ela cai da árvore. É verdade. É. Mas hoje, como eu disse, aí volta a falar, hoje a gente vai respeitar aí a vontade da Tati. Vamos ver aí. Esperando que a gente... A mudança seja grande, né? Vamos ver. Mas... É... Finalzinho do programa a gente fica sabendo, né Tati? Vamos sentar? Vamos. É. Vamos sentar. Você que ligou a TV agora aí, a gente tá apresentando o programa Transformação. Se você quiser participar do programa, entra lá no nosso Facebook, Márcio Julião. Quem sabe a próxima sorteada pode ser você sentar na cadeia do Pepe e mudar o visual, né? Aqui a gente decide... A mudança é com a gente, viu? Como eu disse, a gente abriu uma exceção hoje pra Tati. É... Abriu uma exceção aqui. E... É... Mas vamos tentar mudar um pouquinho assim. Ela tá querendo ser loira, já tá ficando loira há um bom tempo, né? Tá enjoada de ficar moreno. O marido cobre alguma coisa do cabelo assim ou não? Nada. Nada, né? Não, nada. O jeito que eu... Ô Pepe, se você quiser sair botando a mão na massa aqui, já vou falando, tá? Eu vou fazer então. É, ia ir fazendo. Ô Tati, eu tava pensando meio no caminho. Seu marido trabalha na clínica lá há muito tempo, né? Eu tô achando que o seu marido começou a xavecar você quando você entrou lá pra trabalhar, não foi? Não, não. Ah, não. Conheceram antes? Ah, conheceram antes. Aham, ele devia estar xavecando a Tati na recepção. Passava lá, via Tati. Xavecou a Tati lá. Ah, então foi antes então. Foi antes. Você trabalha faz quanto tempo lá na clínica? Vai fazer um ano. Ah, vai fazer um ano. E ele já trabalha há muitos anos que você falou, né? 14 anos. 14 anos. Sensacional. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O COMPRETO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu vou aproveitar que vai demorar Chegar aqui E a gente tá combinando com a Manaíra E qualquer dia a gente vai colocar os cílios nele postiço Bem grande assim Vai ficar bacana, não vai? Esse Pepe, ela é ridícula, cara Bom, é o seguinte Então a gente, daqui a pouquinho a gente chama você Pepe vai terminar aqui, a gente vai pra Manaíra Manaíra vai fazer a... Vai dar o tratamento facial lá Vai fazer a maquiagem E daqui a pouquinho a gente chama você O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto, diariamente aqui na TVR Chegamos na cadeira mais famosa dos tiros coifé de Santa Rosália Manaíra... Manaíra, tá muito séria hoje, Manaíra? Tá acontecendo algum problema? Fala aí Não, não, não Flávia, bateu em você hoje? Não Não? Ah, então, certeza? Certeza Então tá bom, eu vou sentir você meio séria assim Não Não, então tá bom Impressão É, então tudo sob controle Tudo sob controle Bom Ah... Manaíra, a gente vai fazer... O que a gente, que maquiais você aconselha a fazer na nossa participante? Então, a pele dela é morena, né? Ela é uma pele mais escura, uma pele mais morena Bem moreninha E ela tem um problema aí com olheira Ah Olheira que às vezes atrapalha, né? Isso é questão de olheira, né? Isso é hereditário, não é? É hereditário e também cansaço Ou é mesmo de cansaço também, né? Cansaço não é porque o trabalho dela é bem... Tranquilo Bem relaxado O patrão é sensacional O local de trabalho é maravilhoso Então, olheira para o trabalho tem certeza que não é Mas, se você tem alguém na família que tem... Porque tem muita gente que tem aquele já... Sim Aquelas olheiras de... Nasceu assim, né? Sim Mas o seu é... O que que é? Tem na família É hereditário, né? É hereditário É hereditário Não é... Não passou estresse lá se exigindo o serviço Não, não, não Chegou de férias agora? Não chegou não? Tá viajando? Chegou de férias, voltamos de férias no dia 7 Ah, é outro nível Você aí, ó Vamos parar de ficar falando do seu serviço Senão o pessoal vai morrer de ciúme de você E vai... Não, não, não tem... Tem vaga, tem vaga para alguém trabalhar lá Agora já está cheio, tá? Não, já está cheio Já está cheio Infelizmente não dá para trabalhar lá É Então, aí nós vamos à dica de hoje Eu vou ensinar a tampar essa olheira Que é a famosa vilã da mulherada aí no dia a dia, tá? Aham Passar corretivo, todas as cores direitinho Que a gente precisa para tampar E vai ser bom gravar com ela hoje Porque a gente acha que não gravou com ninguém Não, com olheira não Com olheira assim, né? Não, na verdade a olheira dela não é uma olheira Ah, é, né? Não é Não é aquilo tudo que às vezes tem muita cliente que é muito pior Mas o que acontece? Como ela tem olho fundo O olho dela já é mais fundinho Isso ajuda muito para a gente poder mostrar Para dar uma dica ao olho Eu estou olhando agora aqui Parece que eu tenho um pouquinho de orelha igual a ela também De orelha não Olheira Não é orelha, né? É olheira Orelha também a gente tem É É É quase igual, né? Orelha e olheira, né? Olha aí, gente Que coisa, não? É Bom, eu acho que eu também tenho Orelha e olheira É Mas isso aí A gente Você já vai começar já? Já vai começar Então é o seguinte, ó Você que está na área Você que está na área Começando Gosta dessa profissão Fica de olho nas dicas da Mariana Da Manaira, né? E do Pepe Fica na dica Sempre de olho aí na dica deles aí Que você vai se dar bem Tá bom? Obrigado aí aos clientes do Estilos com a Efecta Sempre nos prestigiando Sempre assistindo a gente Você, cliente do Estilos com a Efecta Você Proporciona esse dia de princesa aqui Então você é o principal colaborador Sem você a gente não vai esse programa Então é mérito de você A gente está gravando A gente está fazendo sorriso Fazendo alegria, né? Entrando nos lares das pessoas E levando felicidade Então, cliente do Estilos com a Efecta Obrigado A gente agora vai chamar o Jeitinho Mineiro Lodinha de produtos sensacionais Doce, queijo Doce de manteiga Tem coisa boa lá Dá uma olhadinha no Jeitinho Mineiro E aí pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro Essa loja de delícias As delícias de Minas estão aqui Aqui é um pedacinho de Minas Temos cachaça E a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo Cachaça, doce de leite Queijo, requeijão E lembrando que essa loja Ela fica aqui na Oswaldo Cruz Esquina com o Birajara Aqui na Vila Progresso Vila Santana Tem... As pessoas acabam falando Dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso Então essa loja fica bem de esquina Tem um estacionamento na porta Então se você quiser presentear alguém Ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas Vem aqui que você vai encontrar O doce de leite Requeijão Manteiga Manteiga sensacional Cachaça Então aqui tem bastante variedade Bastante produto bom Lá de Minas Para você Tem um WhatsApp aqui da loja Se você precisar de... Não tem tempo Se quiser A gente entrega Tá? Então é 996581832 Ok? Então conversa com a gente lá Veja o que você quer E a gente leva o produto fresquinho aí Até a sua casa A gente funciona aqui todos os dias Das 9 às 19 horas Tá ok? Então de segunda a sábado Das 9 às 19 A gente está aberto aqui Para levar esse produto Para levar um pouquinho de Minas aí Para a sua casa Ok? Então vem experimentar Que você vai adorar Manaira vai dar a dica Da como Dá uma camuflada aí Na... 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 Olheira Na olheira Eu confundo olheira com... Orelha Com orelha, gente Quase igual, né? Mas você tem dica também Para quem tem orelha grande Não tem, né? Só se colocar um pregador aqui atrás Ou então coloca uma tiara, né? Uma tiara, né? É, é... Pois é Aproveitar e mandar um abraço Para o Adilson Trabalho na Unimed Adilson estava aqui embaixo Cortando o cabelo É um dos clientes antigos Que a gente tem aqui, né? É, então obrigado Adilson É um que está contribuindo aí Com o nosso programa A gente gravou uma... Muito tempo atrás Que a gente gravava Foi a primeira gravação da gente A gente gravou com a... Com a sogra do Adilson Então um grande abraço aí Para toda a família do Adilson Lembrando que a família Vem aqui também, viu? Obrigado, viu? Ah... E aí, aí, Manaira? Então, a dica de hoje É como camuflar as olheiras, né? Camuflar as... Olheiras Para a orelha, olheira Aí, ó Você está vendo, viu? Viu como é a minha mente Aí, ó Vocês viram que não sou eu Que sou doida aqui no programa, né? Mas aí, eu também Todo mundo tem o quê de doida? É, bem feito, ó Você tem Vocês ficam falando de mim aí? Está vendo? Então, a minha dica é o quê? Para tampar essas olheiras É o corretivo amarelo, tá? Eu uso o Yellow da Mary Kay Que é o que eu gosto Tem gente que gosta de outras marcas E isso é indiferente, tá, gente? Cada marca Para cada pessoa Eu aplico ele com o pincel Na parte inferior da olheira Por quê? Porque a parte superior dos olhos dela Eu já trabalhei Já passei o corretivo Já fiz a sombra Tudo direitinho A parte inferior Que a gente tem que tampar Porque não tem sombra Não tem nada que vai tampar É só a base Olha lá no alto pra mim Isso Aí você vai aplicar aqui embaixo Assim com o pincel Você aplica dos dois lados Não tenha medo de quantidade, gente Não tem que exagerar Mas também não vem com um pingo Achando que vai tampar o olheira Não vem com micharia não, né? Não, não tem nada de micharia É, vem com micharia aqui não Aí você vem depois Com a esponja fazendo acabamento E o quê? Dando uma esfumada Nesse corretivo que você aplicou Ah, Manaíra Mas olha a cor que tá O corretivo amarelo Ele não é o corretivo Pra fazer iluminação Pra fazer contorno Claro, não Ele é pra tampar Então o que que acontece? Ele é o fundo da base Ele é como se fosse fazer Um acabamento na pele Pra poder vir a base E selar, tá? Então o que que acontece? Vai ficar amarelo Vai ficar feio Por quê? Vai vir a base por cima ainda Então o resultado dessa dica É só depois que acabar a maquiagem Só depois que acabar Tá? Então olha aí Então depois de acabar essa maquiagem Aí vai ver o resultado Você vai ver o resultado Então você que tá acompanhando aí Manaíra tá dando uma camuflada aí nas olheiras Tá dando dicas Então fica de olho aí E eu falei no Adilson Lá da Unimed Há muito tempo atrás Eu tinha comentado Da Unimed Todos os profissionais Que trabalham lá dentro São brilhantes Às vezes a gente fica meio bravo Que a gente paga o plano E tem fila pra tudo E a fila é gigantesca Principalmente na Juscelino ali Tem que pegar a senha Mas quando você precisa Do atendimento lá dentro Os funcionários lá Que fazem a ultrassonografia Tem isso aí, né? Que fazem exame Ressonância Te atende muito bem Então eu já tive algumas vezes lá dentro Precisei de ser atendido São competentes São responsáveis São gentis São bacanas Então um grande abraço aí Os enfermeiros lá da Unimed As meninas que cuidam lá do raio-x Ou da ultrassonografia E enfim Então Sempre fui muito bem atendido Por esses profissionais, tá bom? Então um grande abraço A você que trabalha na Unimed E que gosta dessa profissão, né? Gosta de ser enfermeiro Gosta de ser médico Gosta de ser enfermeira Você que trabalha lá também Cuidando da limpeza São todos sensacionais Então um grande abraço aí Que Deus proteja vocês aí no trabalho Ok? Manaíra, a gente vai dar mais dica agora Ou já daqui a pouquinho? Não, agora não Depois a gente volta Então daqui a pouquinho A gente volta com mais dica Finalizamos a maquiagem Manaíra, tem alguma coisa De falar sobre essa maquiagem Sobre a olheira que você deu as dicas Que você deu uma camuflada Literalmente uma maquiagem Uma maquiada bem feita Na camuflada Aparentemente pesado Fica um olhar mais leve Depois do contorno todo aí Com a base E o acabamento todo Tá? Bom, é isso aí Essas são as dicas aí Da Manaíra Lembrando que já está com a mãozinha pronta Né? Sim Já fez a... Coloca as duas mãos juntinhas Já está com as mãos feitas A maquiagem está feita Agora a gente vai finalizar o cabelo Só dar uma secadinha Uma escovinha A gente vai conversar com o Pepe Pra ver o que a gente vai fazer no cabelo Né? Manaíra Obrigado Manaíra Mais uma vez Contribuindo aí com o nosso programa Se você quiser fazer uma... Se precisar, né? De fazer uma bela maquiagem Se tiver algum evento pra você fazer Casamento Só procurar Manaíra aqui no Estilos Coifé de Santa Rosália Vai ser muito bem atendido Vai sair sastifeito Como se fala em Minas Né Manaíra? Sastifeito Sastifeito Vamos lá O Pepe já está aguardando a gente do outro lado Pronto! O Pepe Surpreendeu o cabelo aqui da nossa participante hoje Como a gente já tinha conversado E eu já falei algumas vezes Que o intuito do nosso programa é mudança Só que a gente não... A gente combinou, né? A gente abriu uma exceção pra não mudar tanto A gente já estava um pouquinho loira A gente ia passar pra rua e vou escurecer Mas aí a gente conversou Chegou um consenso que Vamos manter ela ficar loira E eu falei Puxa vida! Fiquei sem dúvida Achei que o programa não ia Não ia dar muita repercussão no final, né Pepe? Que não iria mudar muito Mas o que você achou? Já chegou a ver o final... Atrás ainda não, né? Mas mudou Olha Ficou sensacional, né Pepe? A criança foi mais a pedido seu Foi um pouco de cada lado Mas eu vi mais que você queria bem loira Eu vi o jeito que você falou Isso! Lembra que eu comentei naquele... Pois é, mas eu vi por ela, né Pepe? Porque ela já falou Ah, faz tempo que eu queria ficar loira Né? Já estava meio loira, né mesmo? É, depois você tem que me dar um café aí, tá? Na caixinha, ver... Porque senão o Pepe ia dar só ser ruiva É É o seguinte Ô Pepe, vamos tirar então a capa aí? Vamos Vamos tirar a capa aqui da... Mais um gatinho aqui rápido Pronto Vamos tirar a capa A Lília LeCoult Boutique está aguardando a gente E depois a Lília não acabou não Tem mais surpresa aí, viu? É Tem mais surpresa hoje aí Ah... Vamos levantar, vem aqui, ó Vamos ver como ficou o cabelo dessa menina hoje, hein gente? Ah, e lembrando que tem mais surpresa Hoje o programa está chegando Vamos lá Fica do meu ladinho aqui Ah... Olha Um dia inteiro ficou de castigo hoje aqui, né? Ah, uma delícia Você que quer participar do programa Entrou lá no Facebook, lá do Mar Julião No Instagram, J. Mar Julião Conversa com a gente Lembra que você tem que ficar o dia inteiro de castigo aqui, viu? Não é castigo não, gente É bom, né? Vai querer que se inscrevam de novo você, né? Com certeza, eu vou querer mesmo Ô Pepe Deu certo, né Pepe? Deu certo Então, eu fiquei com medo da mudança não ser tão radical como é o nosso objetivo, né? Fazer uma mudança mesmo grande Mas ficou bacana, gostei Foi de última hora Ela chegou assim Eu não tinha visto o cabelo dela de perto, só por foto Mas você foi falando Eu fui me adequando e... Pepe é outro livro Você já viu como ficou atrás do seu cabelo? Não Ô Pepe, mostra pra ela aqui, ó Ao vivo aqui, Pepe Pegar um espelho Cadê o espelho? O Pepe vai pegar o espelho? Dá uma olhadinha lá Veja se ficou, né? Chega aqui mais pertinho O que você achou do seu loiro? Gostei que queria ficar loira Tá aí, ó Ficou mais loira Bom, agora a gente vai lá pra Le Côte Boutique Depois de lá tem mais surpresa Ô Pepe Mais uma vez Obrigado aí Tamo junto Mais uma vez o Pepe Pepe é brilhante Pepe é nota bíblia Eu te agradeço, meu amor Obrigada Então a gente tá indo lá pra Le Côte Boutique Chegando lá a gente conversa Chama você aí Tchau Já estamos na Lecote Boutique, que é a loja mais famosa da televisão de Sorocaba, né, Lilian? Da região, né, que a gente passa na região de Sorocaba. Ô, Lilian, daqui a pouquinho a gente vai bater um papinho? Tá bom. A gente já... A nossa participante hoje já está pronta, né? E lembrando aí você que ela vai sair com uma roupa, vai dar uma passeadinha, vai sair com a segunda, com a terceira, e no finalzinho a roupa que ela mais se identificou, mais gostou, presente da Lecote Boutique, ela vai levar pra casa, tá bom? Já está prontinha? Vamos lá? Vamos, vamos. A primeira roupa da Lecote Boutique, a Lilian falou que separou várias roupas semelhantes a essa com preço sensacional, né? Isso. Inclusive é que você falou... Inclusive é que eu estou. Fala aí, Lilian. Bom, hoje, olá pra todos vocês aí em casa que nos assistem. Hoje a gente tá aqui, né? O Márcio tá se adiantando aqui nos preços. Mas, enfim, eu vou explicar aqui pra vocês. Hoje nós separamos vestidos. Nós estamos fazendo um especial vestidos da nossa área de 50 reais. Eu tô usando um vestido desses. O meu modelinho tem várias estampas, várias cores. Eu acho que até as outras cores são bem mais bonitas das que eu estou usando. E a gente hoje separou também pra nossa participante lindíssima. Obrigada. Dira, tá linda mesmo. E super simpática. Ela é uma... É... Várias opções, né? Como nós fazemos sempre três. Então, algumas opções pra vocês conhecerem os nossos vestidos. Lembrando que tem várias modelagens, várias cores. O vestido, de repente, que vocês estão vendo, geralmente ele tem em outras estampas, em outro... Com manga, sem manga e outras cores também. Tá bom? E você já falou o preço? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Toma aqui os cinco. Cinquenta reais é muito barato. Adora essa música. A Lilia faz milagre. É. Ó, você já viu os outros vestidos que você vai vestir? Vai ter problema, né? Tem coisa bonita aqui, né? Cada coisa maravilhosa. Obrigada. Quem participa aqui fica... Não sabe quem é que é que é. Pois, né? Porque tá tudo, a loja está linda. Parabéns. É, a loja da Lilia é outro nível. Ó, então você faz o seguinte. Agora você vai lá pro provador, vai sair com a segunda roupa da Lecote Boutique, ok? Combinado. Pode ir pra lá. A gente vai falar com a Lilia, né Lilia? Isso aí. É, Lilia, como é que tá a nossa repercussão do programa? Tá ótima. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo pra Cidinha. Cidinha. Isso. Eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é Cidinha, ela vai saber quem é, porque eu falei que ia mandar um beijo pra ela. É freguesa aqui, é freguesa. Graças a você. Quando você fala, a Lilia. Ela viu o seu programa e veio aqui. Ô, Cidinha, já nem conheço você, mas você sabe que você mora no meu coração. Ela veio... E não paga aluguel, Cidinha. Pois é, ela veio comprar esses vestidos aí, de 50 vestidinhos. Deus te abençoe, Cidinha. É, amém. Muito abençoe pra ela. E daí que eu tive a ideia, eu falei, vamos fazer um especial, porque assim a gente pode mostrar mais modelos. As pessoas que vieram na loja, vai anotando o nome, pra gente mandar beijo. Não, geralmente eu tenho anotado, realmente. Esse programa que tá mais... Foi esses dias mesmo que a gente gravou o último, né? Então não deu muito tempo aí. Eu fui lá no Sandro, né? Que o meu sítio lá é em Brigadeira. E o Sandro, que a gente sempre fala do material de construção. E ele falou assim, que você tá saindo melhor que eu. Sério? Ô, Sandro. Um abraço, Sandro. Obrigada. Ó, Lilia, nota 10. Então, um grande abraço pro Sandro, lá do material de construção de brigadeiro. E pra todos os moradores do brigadeiro, né? Vamos fazer uma enquete aí, se as pessoas acham que você tá melhor que eu. Ó, se você acha... Ó, atenção, pessoal. Se você acha que a Lilia Lecote Boutique apresenta o programa Melhor Que o Márcio Julião, você ligue 1, 2, 3, 4, 4, 60, 70, 70. Se não der... Se você acha que o Márcio Julião apresenta o programa Melhor Do Que a Lilia, você ligue 70, 60, 70, 70 de novo. O seu telefonema será mantido no mais absoluto segredo. Participe. Bom... Nossa, eu lembrei de um programa... Eu tenho que as gay. Você lembrou, né? Um programa da Globo, Linha Direta, né? Linha Direta. Nossa, eu tinha medo desse programa. Tinha? Você não passou lá no Linha Direta, não, né? Não. Ó, passou uma propaganda aqui. Passou um negócio barulhento aí, viu? Mas não tem problema, não. Isso. Já tá pronto? Pera, 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 pera. Dez. Ela já tá louca pra sair com a roupa nova. Né? Ah! Ela pode vir, já que ela já tá vindo. Vem, vai. Ela já veio. É o seguinte, essa é a segunda roupa. O Rocky não tá ajudando a gente hoje, né? Mas ele que separou, viu, os looks? É, o Rocky tá... Se vocês não gostarem, foi a Ju que separou, viu? Foi o Rocky que separou. É. É o seguinte, ela tá com a segunda roupa da Le Coat Boutique. E a Lília vai comentar sobre essa segunda roupa, né, Lília? Pô, vou comentar. Esse vestido, ele tem do P ao GG. Muitas estampas também, como eu havia falado. E é um vestido bem legal, né? Porque é fresquinho, vai com tudo. Se vocês gostarem mais curto, dá pra cortar, deixa de fazer uma barra. Super bacana, não é decotado. Então, eu acho que são pontos importantes, né? Tem pessoas realmente que não gostam de mostrar o busto, enfim... Eu olhei de novo e achei que era de crochê, assim, mas... É, legal, né? É diferente, né? Tricô, é bem legal. Mas não é R$50,00 esse aqui, não, né? É R$50,00. Nossa, a Lília tá errando o preço, não é possível. É R$50,00. Ele é super fresquinho. Gente do céu. É. Bom, é... Hoje você separou só 50 produtos de R$50,00. Então é isso aí. Então tá rápido hoje, né? Tá, tá, rapidinho. Então é o seguinte, você vai lá no provador. Combinado. Já viu as outras separadas de você? Já vi, já vi. Tá tendo dificuldade pra escolher, né? Muita, muita dificuldade. Presta atenção, cuidado, porque é só uma que você vai levar pra casa, tá? Tá bom. Eu sei que a vontade de levar pra casa é grande, levar todas, né? Mas você vai vestir... Você já tá com a segunda. Você vai vestir a terceira agora, vai dar uma passeadinha. E no finalzinho, você vai vestir a roupa que você mais gostou, tá? Combinado. Você tem preferência por roupa, assim? Calça, saia, vestido, assim? Não, não. Não, uso de tudo. Que é a nossa última programa, participante do programa, né? Levou uma calça, achei que os vestidos ficaram sensacionais, né? Também, todos ficaram bem legais. Mas acabou levando a calça. Bom, pode ir lá no provador. E a gente já volta aí com a terceira roupa, vai vendo se você adivinha. Voltamos. E hoje, a gente sempre grava com três looks, né? Mas hoje aqui tá muito rápido a coisa. E a gente vai até incrementar e vai colocar mais um look a mais, né? Isso, assim, as pessoas de casa têm oportunidade de ver mais opções, né? Então, é. A Tati já tá com a terceira, né? Já tá vestida com a terceira. E hoje a gente, excepcionalmente, tem uma quarta, né, Tati? Vem pra cá, Tati. Vem pra cá, Tati. Muito rápido, né? Isso. Ô, Lília, eu tô vendo que ela tem umas listras assim. Tem umas listras assim. Você tinha me falado uma vez, né, que deu uma dica aí. Às vezes é bom dar essa dica de novo. Das listras que umas engordam, outras emagrecem, né? Por exemplo, essa transversal tá aí, na horizontal, né? Ela... Seria bom pra quê? Geralmente, as horizontais, elas têm essa infeliz possibilidade de engordar a pessoa. É uma ilusão de ótica. Porém, nessa peça, isso não acontece. Por quê? As listras, elas são irregulares e espaçadas. Parece que você tomou aquela pinga minha lá, né? Você tá vendo um negócio assim. Então, é legal porque cria também... Fica divertido, fica versátil e as listras, quando mais próximas, realmente elas engordam. Tá vendo? É, mas a Tati também tá em forma. Dicas da LeCoultre Boutique aqui, viu? A Tati tá em forma também. A Tati é outro nível, né, Tati? É. Vai eu colocar isso aqui, não vai rolar, não. E me diz uma coisa, essa também não é 50, não, né? Também é 50, todos os de hoje serão 50. Esse é super legal porque tá muita tendência hoje usar com tênis, sapatilha, né, rasteirinha. Então, esse vestido fica muito legal pra você usar com tênis. Eu acho que a LeCoultre tá errando o preço, viu, gente? Mas se ela falou que é 50 reais, né? Então é 50 reais, né? Isso. Bom, Tati, você agora vai vestir a quarta, excepcionalmente hoje vai ser a quarta. É a quarta. E... Essa é a terceira. A gente vai chamar você então lá com a quarta, viu? Tá bom. Isso. Pode ir vestindo. Bora lá. Pode ir vestindo a quarta roupa. Lilia. Oi. É mesmo? 50 reais. 50 reais. É lógico que... Não tô errando o preço. Não tô errando. É lógico que tem vestidos que a gente ganha mais, ganha menos, mas assim fica fácil, né? Um pelo outro. Hum, bacaníssimo. O preço é sensacional. É sensacional. Esse preço realmente é muito bom. Olha, e é um presente que você pode dar pra qualquer um que... É. 50 reais... Quando você não sabe o que você quer presentear alguém, de repente um vestido é bacana, o preço é legal. Lembrando que se você presentear alguém também, a pessoa não gostar ou não servir, tem inúmeras possibilidades pra presentear, pra presenteada, né? Então pode vir, tem 30 dias pra trocar. Tem, inclusive. Bem legal, tem. Ah, na Lecote Boutique, você... Mas olha, dificilmente alguém vem trocar. Vem trocar, né? Dificilmente. É aquele olho clínico seu, né? A Lília pede quando a pessoa tá lá no salão, ela manda uma foto aqui e ela escolhe a roupa, parece que a pessoa nasceu com aquela roupa, né? Não parece? Então a cliente vem aqui, vem comprar, a Lília muito bem instruída, muito entende do que faz, né? Então dá dica pra pessoa e ela leva a roupa e a roupa fica... Você fica me elogiando, mas eu tenho certeza que quando as pessoas vão no seu salão também tem um melhor atendimento e você bate os olhos e já também define o que é melhor ali, né? É isso aí. A Tati já está pronta com a quarta roupa hoje, excepcionalmente a quarta roupa e a gente já vai chamar a Tati com a quarta roupa. Vem pra cá, Tati. Lília. Oi. Essa é a quarta, não é aquele preço não, né? Mudou. É a 50 reais também. Esse aqui é o meu campeão de vendas. Sério? Ele tem assim, muitas... Eu não sei nem falar quantas estampas, mas tem estampas lindíssimas, bem legais. Agora é uma tendência... Bichos, né? Arara, essas coisas. E também temos... Fala aí, então. E bichos, arara? Tem muita água, tá na onda de animais, não sei o quê. Você tem coisa que tem cachorrinho, gatinho, assim? Tenho. Até aquela blusa mesmo, aquela camiseta que eu dei pra sua filha e era assim. Ah. E tem uma coleção inteira da Desarme, só com pets. Só, olha lá. Muitos, muitos cachorros, gatos, enfim. Aí, ó. E agora o Animal Print, que vai ser a estampa de onça, né? Também essa semana eu fiz compra já pra outono e inverno da Desarme, que logo vai começar a chegar. E uma coleção incrível, então peças bem diferenciadas. Bom, olha que pena. Enfim, na hora não lembrei, mas já chegou a vestidinha de 50 reais também, Animal Print. Ah, é. Depois eu estendo um aqui pra vocês no final do programa, que é fofo. É, quem sabe a próxima participante a gente não presenteia com esse look diferente, né? Isso aí. Então é o seguinte, Tati, agora chegou o momento crucial. É, eu posso só fazer uma coisa rápida aqui desse vestido? Sabe por que ele é meu carro-chefe? Uma coisa super bacana, todos eles podem ser usados com sutiã. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, tenho bastante seio, então eu não consigo usar sem sutiã. Então é legal que você se sente segura, você usa com sutiã. Ele é um pouco mais decotado, mas tem opção caso você não goste de decote, ó. Só subir aqui. Então é super legal. Você falou que ia mostrar lá, o Rocky já está com a... Olha que legal, esse aqui que nós recebemos. Ah, obrigado, Ju. É. Eu encho o saco da Ju aqui, viu? Ele é R$50 também, eu acabei de receber também, olha, em primeira mão pra vocês. Ah, esse é o que você tinha falado. Isso, se você já quiser estar na moda aí, que é uma forte tendência essas estampas, nós já temos também na área de R$50. Obrigado, Ju. Obrigado, Ju. A Ju é um amor de pessoa, né? Ela fica brava, eu acho que eu chamo ela de Rocky. Não fica, ela gosta. Ela não gosta. Não sei se gosta, acho que gosta. Ela fica meio brava. Bom, é o seguinte, você está num momento complicado agora, em sua vida. Ai, meu Deus. Você vai agora entrar lá no provador e vai sair com a roupa que você gostou, presente da Lecour de Boutique. Isso, você acha que você vai usar bastante. Você já sabe já ou ainda vai estar indo na dúvida? Tô na dúvida. Vai dar uma estudada lá dentro. Vou estudar lá dentro. Então vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Pode ir indo. Tá bom. E a gente chama você a... Assim que você estiver pronta, estamos aqui aguardando. Pessoal, a Tati já vestiu a quarta roupa. Hoje é a quarta. E ela já está vindo. Vem pra cá, Tati. Vamos ver qual vai ser a roupa que ela gostou e vai levar pra casa, tá? É essa roupa que a Tati gostou e vai levar pra casa. Ela vai explicar pra gente agora por que que você gostou dessa roupa. Você identificou com ela. Por que que você achou que deve ser ela. O pano é melhor, o tecido é melhor, ou as cores que te chamou a atenção. Isso mesmo. Eu gostei bastante do tecido, das cores, né? Que tem bastante cor aqui, azul, branquinho, vermelho. Sobre as listas que a Márcia me comentou. Línea, Línea. Mas por que você tá achando que você vai... Não, vamos continuar. Não é. Não tem problema aqui. Olha, mas isso é uma vitória aqui, porque ele errou tanto o nome das participantes. Eu nem percebi. Você chamou ela de quem? Márcia. Márcia, é o nome da minha mãe. Por que? Ai, que honra. Mas por que você chamou ela de Márcia? É o nome da minha mãe, lembrei da minha mãe, gente. Bom, é o seguinte, ó. É, mas por que você tá pensando que você vai engordar, vai engravidar de novo, alguma coisa assim? Não, não. Engordar, né? Você tá falando das vestirinhas assim, ó? É, engordar, engordar sim. Mas eu não posso engordar, tem que emagrecer sempre. Então, bom. Mas você falou das vestirinhas assim, não é porque você tá achando que você vai ficar gorda não, né? Não. É porque você gostou mesmo? Eu amei esse vestidinho. Que bom. Ele é super fresquinho, né? Ele é geladinho. É, super fresquinho mesmo. Legal. Nesse verãozão, né? Um vestidinho levinho assim. Vai com tênis, com sapatinhos, com uma Lilian C. Sensacional. Casteirinha. Muito mesmo. Bom, é o seguinte, o programa hoje, a gente tá terminando na Lilian, aqui na Lecote Boutique, mas a gente vai entregar a Tati, aonde a gente tirou, né? Vai entregar de volta e lá vai ter mais uma surpresa. Você que ligou a TV agora, então vai vendo aí, no finalzinho do programa, onde foi que a gente buscou a Tati e a gente, de lá vai ter mais uma surpresa, tá bom? Lilian, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, mais uma vez. Gente, vem, você que assiste a gente aí, tá precisando de comprar roupa, vem comprar aqui, vem. A loja da Lilian é sensacional, você viu como a Lilian é atenciosa, é bacana e a pessoa guerreira. Vale a pena, a gente perdeu um tempinho, que tá bem no centro aqui, na Rua da Penha, né, Lilian? Do lado do nosso amigo Teófilo Negrão, grande abraço ao Teófilo Negrão e todos os fotógrafos de Sorocaba. Daqui a pouquinho a gente volta lá do consultório, como chama lá o consultório? Desce ao meio da Dental Atelier. Desce ao meio da Dental Atelier. E aí pessoal, eu disse agora há pouco lá na, vem aqui, vem pra cá gente, eu disse agora há pouco lá na Lilian, né, na Lecote Boutique, que eu iria trazer a Tati, onde a gente, a gente buscou hoje de manhã, né, e quem tá ligando agora a TV, a gente veio buscar a Tati, no consultório do doutor Desce, que fez essa surpresa pra funcionária dele, né, um gesto sensacional, né, sinal que a funcionária merece, né. Mas ela merece, e tá linda, hein, Marcio, parabéns, viu. Mas agora tem uma outra coisa, né. Mas então, tô curioso, nem eu sei qual vai ser a próxima surpresa que o doutor Desce vai... Tati, nada como colocar um sorriso de sucesso nesse rosto aí, pra gente arrematar tudo isso, todo esse belo trabalho que a equipe do Marcio fez, não é verdade? Então, agora você vai pra cadeira, hoje você não tá, você tá de cliente aqui, você que atende tão bem os clientes aqui no Dental Ateliê, hoje então, você é a nossa estrela e a gente vai colocar um sorriso de sucesso em você agora com lentes de contato em porcelana, que vai ficar maravilhosa. A gente vai remodelar o sorriso da Tati com as famosas lentes de contato em porcelana, que são finas camadas de porcelana, finas lâminas, que melhoram cor e forma dos dentes, alinhando o sorriso, colocando tudo de uma forma mais proporcional e iluminada, deixando o sorriso bem mais bonito, Marcio. É um molde que você pode tirar e colocar, é isso? Não, não. Ah, não? É um trabalho fixo. Depois de colado, não sai mais e você trata como o seu dente, passa fio, escova, tudo bonitinho como o seu dente. Pessoal, a gente vai finalizar agora o programa, a Tati, a gente vai chamar a Tati, a gente tá finalizando aqui na clínica e essa foi a última surpresa, a Tati vai mostrar agora qual que foi essa última surpresa, né, Tati? Vem aqui pro meio nosso. Vem aqui, Tati. Doutor, explica, o doutor vai explicar melhor, né? O trabalho que o trabalho que o senhor fez é uma das suas especialidades, uma das especialidades aqui da clínica, o carro-chefe, digamos assim. Exato. Fala aí o que foi feito aí, explica melhor pra gente aí o que foi feito. Exato, Márcio. As lentes de contato porcelana são o carro-chefe aqui do Décio Almeida Dental Ateliê, porque devolvem realmente a autoestima das pessoas, consertam pequenos desalinhamentos entre os dentes, harmonizam a cor e a gente tem que sempre lembrar que por trás da vontade de ter um novo sorriso, né, Márcio? Márcio, assim como qualquer coisa em relação visual, cabelo, tudo, por trás sempre tem alguma coisa maior, sempre tem um desejo, talvez um novo romance, um desejo de se colocar melhor no mercado de trabalho, sempre tem alguma razão, então a gente tem que sempre lembrar disso, né, Márcio? Pra que a gente consiga ajudar as pessoas a realizarem esses sonhos que elas têm. Então, as lentes de contato porcelana são, sim, o nosso carro-chefe e devolvem, sem dúvida, a vontade de sorrir pra muita gente. Aqui foi um casamento perfeito, né, o cabelo e os dentes, né, eu acho que são as duas coisas que mais chamam a atenção, né, cabelo e dente, né? Exatamente, logo de cara, né? Eu tô lascado, né, careca, a única coisa que tem que consertar a mim são meus dentes, né, vou vir aqui pra tentar ficar menos sem, viu? Vem aqui e será muito bem-vindo, Márcio. É, só quer falar mais alguma coisa da clínica, já falou sobre esse trabalho sensacional que ficou magnífico. Claro, é, a gente tá aqui à disposição sempre, pra quem quer uma avaliação, quem quer saber se dá pra fazer alguma coisa pra levantar o sorriso, pra iluminar um pouco mais, a gente tá sempre à disposição, Márcio. Sensacional. O endereço da clínica vai passar aí embaixo aí, vocês estão vendo, o telefone. Então, a gente, vamos agradecer o doutor Décio, né? Eu que agradeço, foi um prazer. É, o doutor que fez essa surpresa aqui pra funcionária, né? Obrigada, gente. Esse programa aí, a culpa é do doutor Décio, viu? Ele que bolou mais o nosso amigo e Marquinho, colocar aí a Tati no programa hoje, tá bom? E se você quiser participar do nosso programa, entra lá no Facebook, Márcio Julião, no Instagram, J. Márcio Julião, quem sabe a próxima sorteada pode ser você. Então, termina aqui agradecendo mais uma vez o doutor Décio, que Deus ilumine cada vez mais o trabalho dele, a empresa, e que foi um gesto lindo, maravilhoso, e Deus com certeza vai retribuir isso aí. Nada menos do que merecido, agora a gente tem que saber. Gostou, Tati? Eu amei, gente. Também só tenho que agradecer ao senhor, muito obrigada. Não tem nenhuma reclamação pra fazer, não? Imagina, eu só quero agradecer a equipe também sua, Márcio, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe todo mundo. Ótimo, ótimo. Transformou realmente. Então tá bom, a gente termina por aqui, fico com Deus, um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.